Os teus pensamentos sobre mim são de paz e não de mal Há promessas de um futuro e esperança em ti Vem e abraça-me, vem e envolve-me Vem me tocar, preciso provar o teu amor E no teu toque, eu sei que há cura Pra minha dor e o teu favor me faz viver Vem e abraça-me, vem e envolve-me Vem me tocar, preciso provar o teu amor E no teu toque, eu sei que há cura Pra minha dor e o teu favor me faz viver Aleluia Toca no Senhor com tua mão de poder Trazendo cura, trazendo restauração Uma nova vida em ti, Senhor Confiamos no Senhor Só em ti podemos descansar Valentina, tua palavra Que é fiel e nunca parará Amém, teus meus Glória a Deus